Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Só um time leva, qual será? Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí. Villani, hoje é o fim de uma dura jornada dessas duas grandes seleções. Não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA. E a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado. Vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado, pra levar a taça e entrar pra história aqui. E o Brasil tá pronto pro jogo! O Gaúcho Alisson no gol, Militão vai jogar com Danilo, um em cada lateral. Rafinha tá escalado com Vinícius Júnior jogando aberto. E Richarlison, fecha a escalação no ataque. Tá confirmado o time que começa o jogo, olho na tela. O time tá armado no 5-4-1. É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação, pra fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas. Mas com a bola, Villani, a transição tem que ser rápida. Os meias vão precisar encostar nesse atacante. Bola rolando! Começa o final da Copa do Mundo FIFA, pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E você ligado na EA Sports. Vem pro ataque o Brasil. Vinícius Júnior dá pra bater! Gol! O presentaço goleiro tava longe do gol! Com o gol vazio, até o saudoso Budog e Fernando do Thiago Leipzig faria. Não dava pra errar. Eu confirmo o placar 1 a 0. Recebe Paquetá. Atenção, bateu! Defendeu o meu goleiro! Bateu o escanteio! Cochilou, o cachimbo caiu! Segue com a bola no ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. Bate de longe pro gol! No travessão! Tá limpa na área! Não deu em nada a jogada! A frustração deve ser grande. A trave às vezes é amiga. Mas dessa vez impediu que ampliassem a vantagem. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Campo aberto pela frente. Salva o goleiro. Era perigosa! Cobrou na área. Pega o goleiro. Sensacional! Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Filani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Mandou pro gol! Defende o meu goleiro. Fica com a bola. Atenção! Brasil parte pro ataque. Quero ver! Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Tem espaço! Dá pra partir! Defendeu! Tem rebote! Pega o goleiro aliviado! Que sufoco, Caio! Sufoco porque foram duas defesas em seguida. Tem espaço! Dá pra descer! Fácil para o goleiro! E o cara a cara pegou mal na bola! Foi esperto! Se antecipou bem! Sobra campo e ele dispara! Sobra campo e ele dispara! Pro gol! Sai direto pela linha de fundo! Com perigo! Passou muito perto, Vilani! Não aumentou a vantagem no placar! Defendeu! Atenção! Atenção! Olha a sobra! Chega bem! Pra roubar a bola sem falta! A bola vai pro gol! Gol! E a final tá empatada, Caio! E com muito tempo no relógio ainda! Não dá pra imaginar nada menos do que um jogo emocionante! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque! A marcação deu espaço! Ele nem precisou sair do chão pra fazer o gol de cabeça! O FIFA informa! A bola volta a rolar e o placar é de um a um! Rafinha! Opa! Que carrinho foi esse? É pra expulsão! Tô de olho em você, Juzona! E sai o cartão vermelho! Caio, Caio! Vai ser difícil manter o empate a partir de agora! Vai ser difícil sim, Vilani! O adversário agora vai com tudo pra cima! Com a bola, Rodrigo! Com a bola, Rodrigo! A defesa estava muito rápida! A defesa estava desarrumada! E não era fácil finalizar com a marcação em cima! Foi um gol de muita habilidade! De olho no placar, 2 a 1! 2 a 1! Com a bola, Rodrigo! Partiu semarcação! Partiu semarcação! Defesaça cara a cara! Ele virou um monstro! Virou um muro pra fechar o gol! A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho! Foi bem demais o goleirão! Bateu! Vem o escanteio na área! Esse é Rafinha! Que pena! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro! Tirou demais do goleiro! Alteração no Brasil! Vai usar o banco! A bola troca de lado! Paquetá! Com ela, Casemiro! Dá mole! Fica sem a bola, Casemiro! Teremos mais 2 minutos de acréscimo! Que falta é essa? Ele matou o ataque! Tá aí o cardão! Seguem abusando da sorte! Caio Ribeiro! Vilani, o time precisa se controlar! A juíza não vai aliviar só porque o time já sofreu uma expulsão! Trila o apito pela última vez no primeiro tempo! Aquilos aí o estéreo! Intervalo de jogo! Recomeça o jogo! É a grande final da Copa do Mundo FIFA! Vamos nessa! Segundo tempo! Bobeou! Eles retomam! Esse é Vini Júnior! Bem na marcação! É só lateral! Toque pro Vinícius Júnior! Saiu bem! Pega a bola! Sem problema! Dá pra acelerar! Armar o contra-ataque! Atenção! Desce! No contra-ataque! Que chance pra empatar! Entrada precisa! Na hora certa! Pra ficar com ela! Thiago Silva! Thiago Silva! Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! Ele esperto sai da marcação! Pode ser o gol! Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Tá aí o replay! Passou como quis pela marcação! E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil! Foi aqui em Marroca! O placar mostra! 3 a 1! O Viedo! Ignorou a marcação! Em cima da zaga! Defendeu! Impedindo o gol! Toma! Toma a bola! Numa boa! Recupera a bola na área! Pode partir! Tá com espaço! Pegou! Tem rebote! Ataque desperdiçado! Vinícius Júnior! Achou-se! Pressão! Bom corte! Recupera a bola no ataque! Gol! Do Rodrigo! Deram brecha! Gol! E ele aproveita, manda pro fundo do gol! Tá aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia! É a teia de aranha, marcação alta! Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente! 4 a 1 no placar, a bola volta a rolar! Casemiro! Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa! Passe ruim, direto na zaga! Danilo! É pra fazer! Liso passou rápido! Defendeu meu goleiro! Atenção! Tem alteração em campo! Escanteio! Rafinha bateu! Esse é Rafinha! Vem o cruzamento da confusão! Chance desperdiçada! Divide, tira a bola! E é pra fazer! Atenção! Bateu! Navas fecha o gol! Rafinha! A bola viaja pra área! Descendo! Pra encaixar o contra-ataque! Quem sabe? É falta! Carrinho desgovernado! Falta complicada! Amarelo bem aplicado! Time de cabeça quente! Com a caixa de ferramenta aberta, Caio! E nesse ritmo, daqui a pouco, sai mais um vermelho! Guga, o time tá muito nervoso! A gente se aproxima do final do jogo! Atuação de gala do Brasil até aqui, Caio! Fizeram prevalecer a sua força ofensiva! E não perdoaram as falhas da marcação adversária! Falta! O ataque era bom! Ele chegou pesado! Sobe o cartão! Casemiro tá pendurado no jogo! Dava atento! Afastou bem o cruzamento! Chance de contra-ataque, eles vão descendo! Ai, 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 pode ser agora! Defendeu o goleiro! No mergulho, ele salva! Mas o atacante demorou pra finalizar! Praticamente, devolveu a bola pro adversário! Carrinho na área! Perigosíssimo! Ele correu risco! Pedro! Tá acabando! 43, segundo tempo! Toque pro Vinícius Júnior! Dá até pra arriscar! A galera pede! Gol! Ou melhor! Gol não! Pera, pera, pera! Gol! Leada! São quatro gols de vantagem! É passeada de gol! Tá 5 a 1! Pressão no Alisson, não pode bobear! Acabou! O campeão do mundo! Sai! Viva o campeão mundial! É passeada de gols 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 de gol